Uma carreta bateu e derrubou o poste no cruzamento da Avenida Coronel Estevam com a Alexandrino de Alencar, no Alecrim. Na manhã dessa sexta-feira, ninguém ficou ferido. Fui fazer a esquina e pegou o canto do baú no poste. O senhor fazia essa percurso todo dia? Ou sempre? Como é? Não, sempre não é estar aqui fazendo entrega aqui. Aqui hoje aconteceu, né? Fazer o quê? Infelizmente tem que esperar agora para poder liberar e fazer tudo. Mais uns 40 minutos eu estou saindo daqui. Consertar o baú e acabou. O condutor da carreta estava entrando na Alexandrino de Alencar quando, por volta das 5h30 da manhã dessa sexta-feira, a parte do baú bateu no poste, fazendo com que o poste torasse e a fiação viesse para a parte de cima do caminhão. O pessoal da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU, está inclusive aqui na região para fazer com que os condutores transitam tranquilamente, pois, com a pancada no poste, a fiação veio para baixo e a região está completamente sem energia. Os comerciantes reclamaram do tempo de espera. Eu sou morador e tenho um restaurante, Nina e Coca Restaurante. Aí estou preocupado com as coisas que estão gelando, né? Aí a gente vem dar uma olhada aqui para ver se desde 5h da manhã está desse jeito. Aí tem uma previsão aí para 10, 11 horas, mas tomara que saia mais rápido aí para a gente não ter tanto prejuízo, né? Porque as máquinas que funcionam com cartão, aí está parada porque não dá para carregar. É o alecrim todinho aqui, desse lado da Avenida 9, com o Alexandrino.